Voltei, vim pra retribuir a quem fechou comigo Na hora do sufoco, desacerto e do perigo eu lembrei também Ilealdade é tudo, dinheiro eu complemento Com ele eu não me iludo, é tipo foda Seca o vento, vai e vem Constantemente dele eu preciso sim Mas por ele eu vi vários chegar ao fim Saudade sua meu mano Clebinho Se portar um boot novo, significa vitória Cargar a família pelo ouro e me afundar na gana Quero paz e mais, avisa que dessa vida eu tô fora Prefiro os meus ao lado e andar de Havaianas Visão de J. Pedro, simples como tem que ser Pisando sempre a melhora E tanta briga quem merece, quanta chuva cai lá fora Tem um dom dando um som que seja de coração Consciente e pesadão E os canalha perde ali a pau no cu da oposição Salve o time de monstrão Do início até o final, é só verdade sua e minha Sai por quê? Porque cartão postal nós não tiver, mim nem teremos Nossa realidade é o esgotar céu aberto O amor desvaiar, luta segue o creche Então lutemos Usando da verdade, trilhando o caminho certo É por isso que eu voltei DJ Pedro Voltei, vim pra retribuir A quem fechou comigo Na hora do sufoco, desacerto e do perigo Eu voltei, voltei Vim pra retribuir A quem fechou comigo Na hora do sufoco, desacerto e do perigo Eu lembrei também Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora, hein É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo É o funk da quebrada, caralho É o funk da quebrada, caralho É o funk da quebrada, caralho